Oito minutos, 114.227 disparos, 10 toneladas, 400 pessoas a trabalhar e 59 postos. Estes são alguns dos números que pautam o espetáculo de fogo de artifício que vai marcar a entrada em 2023 na Madeira. Carlos Macedo, administrador da Macedo Spirotecnia, responsável pelo espetáculo deste ano, promete fogo de artifício deslumbrante com muita cor, luz e animação. O espetáculo vai ter 15 minutos antes da meia-noite, luz, robótica de luz, laser, vídeo, na zona da Praça do Pouco e Cais 8. Este espetáculo integra também um DJ que vai atuar durante este período de espetáculo e integra momentos do fogo de artifício, que são momentos simbólicos, de acordo com a música. Depois, mais próximo da meia-noite, vamos assistir a uma contagem decrescente luminosa, portanto, em um letreiro de 20 metros de altura e situado a mais de 40 metros de altura. Esperemos que o tempo ajude e, se o tempo ajudar, vamos ter um espetáculo deslumbrante, um espetáculo com muita diversidade, muita variedade de cores e de quadros pirotécnicos. Vai ser um espetáculo muito bonito, esperemos que melhor, ainda melhor que nos últimos anos. Na verdade, espera-se um início do ano molhado. O Instituto Português do Mare da Atmosfera dá conta da aproximação e passagem de uma superfície frontal fria associada a uma depressão central-oeste das Ilhas Britânicas, que nos traz chuva até ao primeiro dia do ano. Na passagem do ano propriamente dita, a probabilidade de ocorrência de precipitação fraca é na ordem dos 80%, em especial nas vertentes sul da Ilha da Madeira e nas regiões montanhosas. A precipitação deverá passar forte entre a madrugada e o meio-dia de amanhã, sendo que o IPMA já emitiu um viso amarelo em vigor entre as 3 e as 9 da manhã de dia 1 de janeiro. Ainda assim, Carlos Macedo garante que a chuva não diminuirá a grandeza do espetáculo pirotécnico desta noite. O desempenho do espetáculo não será atrapalhado pela chuva. Obviamente atrapalha o público, as pessoas e os pirotécnicos que não é agradável nem fazer fogo, nem ver fogo debaixo de chuva, mas em termos de desempenho do espetáculo, não. Relativamente ao recorde do Guinness, que a Madeira conseguiu em 2006 e depois foi roubado pelas Arábias, responsável de ser necessário um investimento muito superior para voltar a vencê-lo. Não, o recorde do Guinness está inalcançável, está para o lado das Arábias e com muitos milhões. Nós já conseguimos em 2006 o recorde do Guinness, mas agora estamos muito, muito longe. É preciso um investimento muito forte, muito grande para que isso seja possível. Na ordem de 35 vezes o valor deste espetáculo, 35 milhões de euros. Porque, como se sabe, nós estamos num país de modestos investimentos e de muito sacrifício. E já no ano 2006, obviamente, não foi pelo valor pago pela região. Foi para obtermos também, teve uma compartilhação muito forte da Macedo de Espirotecnia, nesse espetáculo e nesse empenho. E, portanto, é quando digo que o recorde do Guinness está nos 35 milhões de dólares para o lado das Arábias, eu aqui garanto que com 6 ou 7 milhões de dólares bateu o recorde do Guinness outra vez. Para esta noite, Carlos Macedo aconselha que as pessoas cumpram as regras, cheguem com antecedência e assistam ao espetáculo em segurança. O meu conselho é que as pessoas tomem as posições para ver o espetáculo pirotécnico com uma devida antecedência, com meia hora, uma hora, duas horas antes, convivam, digamos, em zonas que se possa ver o fogo e que não cometam, digamos, interações do género de pararem na via rápida ou até no meio da rua, no meio de uma rua, no meio de uma escada, que tomem o seu tempo e que estacionem convenientemente os carros e que assumam posições que sejam seguras para ver o fogo de artifício. O espetáculo pirotécnico de hoje terá duração de 8 minutos e o fogo de artifício será lançado a partir de 59 postos distribuídos por todo o Amfiteatro e Bahia do Funchal. Foram estabelecidas três áreas estratégicas para o lançamento do fogo com 28 postos ao longo do Amfiteatro, 25 no alinhamento do cais 8 para leste e 5 postos no mar, 3 a sul da Pontinha e 2 entre o cais 8 e o Lazareto. O espetáculo cujo tema é a madeira 4.0, da tradição à inovação tecnológica. Estende-se também ao Porto Santo, onde foram colocados dois postos de lançamento de fogo de artifício, um no mirador da Portela, outro no cais da Vila Baleira. Este ano foram também instalados postos na área turística do Funchal, concretamente no Complexo Balnear da Ponta Gorda, na Praia Formosa e no Jardim do Ampar, na zona oeste da cidade. A edição do Diário deste último dia de 2022 propõe os melhores locais para assistir aos 8 minutos de magia. E ainda antes da meia-noite, às 10 da noite, inicia a festa organizada pela Câmara Municipal do Funchal e pelo Diário, com entrada gratuita. O programa especial de comemorações no Parque Santa Cantarina conta com animação musical por Vasco Freitas, dos Galáxia, DJ Sérgio Soares e, depois da meia-noite e meia, Miguel Pires fará um tributo a Elton John. Muito se tem falado nas reformulações ao Governo da República, agora com as saídas de Alexandra Reis e Pedro Santos. Hora de visita à Madeira. A Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, garante que as saídas do Governo de Costa não vão melindrar a estabilidade do Governo. Aliás, entende que o Ministério que tutela apresentou resultados de sucesso este ano. Eu vou fazer comentários sobre o Ministério que eu tutela, que é a Ciência e o Ensino Superior. E nessa área acho que tivemos um sucesso excelente. Aliás, batemos vários recordes no ano de 2022. Temos o número maior de alunos inscritos no Ensino Superior, cerca de 433 mil. Aumentámos, como nunca se aumentou, a ação social para os alunos bolseiros. Temos um aumento para 2023 de 70% e conseguimos este ano bater um recorde relativamente à despesa feita pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. E não entende que esta instabilidade possa afetar esse sucesso que se tem alcançado até agora? Não, não estou preocupada com isso. E acredito que não vai melindrar a instabilidade. Portanto, estamos muito concentrados, temos metas muito precisas na área da Ciência e do Ensino Superior e estamos a trabalhar para isso. Elvira Fortunato veio à Madeira desfrutar esta época festiva e aproveitou para se reunir com a equipa reitoral da Universidade da Madeira para dar conta das necessidades da instituição. Como temos um ano de 2023 desafiante, com novas resoluções, com uma série de novas reformulações, portanto, vim também falar com o Sr. Reitor e ver exatamente as necessidades da Universidade da Madeira e trabalharmos em conjunto exatamente para que as reformulações que vão ter início agora em 2023 possam, de alguma forma, possamos começar já a falar e a ter em linha de conta as necessidades da Universidade da Madeira. Uma das reivindicações, o que foi bastante falado e a necessidade da universidade era uma majoração, não foi possível? Não sei se sabem, mas nós temos ainda no dia 19 de dezembro, tivemos a apresentação de um modelo, de um estudo da OCDE relativamente ao Ensino Superior e no âmbito desses estudos está prevista a reformulação do financiamento. Ora, o financiamento das universidades não é revisto desde 2009, portanto, utilizava-se uma fórmula com um histórico que já não estava atualizado, aliás, existem 15 instituições de instituição superior que estavam a ser prejudicadas e neste novo modelo de financiamento é evidente que a Universidade da Madeira, assim como a Universidade dos Açores, com todas as suas especificidades de insularidade, isto será tido em linha de conta, como evidente. A ministra promete um modelo de financiamento transparente e justo, acordado com todas as partes envolvidas. Silvio Fernandes, reitor da Universidade da Madeira, mostra-se agradado com o futuro modelo de financiamento. Como a senhora ministra aqui referiu, a fórmula está desajustada e não incluía critérios relativos à coesão territorial e particularmente ao facto de termos duas regiões autónomas que são insulares e ultraperiféricas e essa compensação porque é necessário que pensemos que há factores de escala que não são tidos em conta e que fazem com que estas universidades tenham mais dificuldades de gestão orçamental e de levar a cabo a sua missão, que é uma missão grande. A Universidade da Madeira tem um programa claro e é um programa que tende a ser diferenciador em áreas estratégicas e a Universidade, para ser diferenciadora, precisa de algum investimento suplementar. Eu acho que no contexto das instituições de ciência superior, tanto o Governo Nacional quanto o Governo Regional, tem de pensar que a Universidade da Madeira pode constituir um ator principal para essa diferenciação. Não faz sentido que todas, em todos os sítios, estejam a oferecer o mesmo tipo de formação, nem fazer a mesma investigação. O Governo Regional no âmbito da mobilidade financia 18 professores por ano. Há um contrato de programa para o curso de medicina, que genericamente corresponde a 200 mil euros por ano, e do apoio ao Observatório do Turismo e ao Exoplexis. Ainda assim, não é suficiente. Desde ontem que se tornou oficial, Cristiano Ronaldo é um novo reforço dos sauditas. O Al Nasser confirmou a contratação milionária do craque madeirense por dois anos e meio. Os números deste acordo já tinham sido noticiados. Ronaldo vai receber um prémio de assinatura de 100 milhões de euros e um salário de 200 milhões de euros por temporada, o valor mais alto de sempre da história do futebol mundial. Na capital da Arábia Saudita é visível a loucura em torno da chegada de Ronaldo. Nas redes sociais circulam imagens e vídeos que mostram camisolas a serem estampadas e vendidas com o nome do craque. O efeito CR7 foi também sentido já nas redes sociais do clube. Poucas horas depois do anúncio oficial da contratação, o Instagram já passou de cerca de 900 mil seguidores para 4 milhões de seguidores em 12 horas. Cristiano Ronaldo assumiu estar ansioso por conhecer um novo campeonato de futebol num país diferente, considerando a visão do Al Nasser muito inspiradora. O clube, nove vezes campeão da Arábia Saudita, é atualmente o segundo classificado do campeonato. O marítimo vai avançar para a constituição de um fundo de investimento na ordem dos 30 milhões de euros, mas primeiro tem de legalizar todo o seu património. Em declarações à TSF, o presidente do Asverde Ruros, Rui Fontes, também abre a porta a investidores privados no capital da SAD. Quando me candidatei, falei em fundo de investimento. Isto está numa fase muito avançada, numa fase muito avançada. Nós aguardamos que estes terrenos daqui deixem de estar no nome de um privado, que é do empregado do Sr. Carlos Pereira. Aguardamos a todo momento que essa solução seja resolvida, porque a não resolução desse problema está a prejudicar a resolução do fundo de investimento, porque o fundo de investimento tem que ter todo o património do marítimo bem definido. O marítimo pediu cerca de 30 milhões de euros para o fundo de investimento, para o seu fundo de investimento. Os bancos e as empresas e todas as instituições financeiras é que se vão responsabilizar pela canalização dessa verba para o clube e o clube e a SAD é que vão gerir essa verba de acordo com os seus interesses e remunerando as pessoas que decidiram investir. Neste momento temos um fundo de inglês e um espanhol interessados em investir. Portanto, é uma questão de nós regularizarmos a situação, legalizarmos muita coisa, porque o fundo de investimento terá de ser uma realidade para o marítimo, para evitar, de facto, que investidores privados ou estrangeiros se apoderem do clube, embora se aparecesse algum privado que quisesse ficar com metade a menos 1%, 49%, até 40% do capital nós poderíamos aceitar. Mas o fundo de investimento, para mim, é a melhor situação que pode acontecer ao marítimo. No contexto do desportivo, Rui Fontes ainda acredita na manutenção e olha para 2023 como um ano para montar uma equipa à sua maneira. O marítimo não é um clube de primeira divisão há 40 anos para estar onde está. O marítimo, nos anos que tem a primeira divisão, tinha a obrigação de estar entre os 5, 6 primeiros. E é para isso que nós temos de trabalhar. Este ano vamos lutar, dar tudo o que nós temos e tudo o que sabemos para mantermos na primeira divisão, mas eu espero até que nós vamos ultrapassar esse objetivo porque tem que ser o outro objetivo do marítimo e uma vez conquistado o direto que nós temos na primeira divisão temos que preparar uma equipa à marítimo. Uma equipa à marítimo que terá de ser aquela equipa que terá de ser a seguir aos três grandes, Braga e Guimarães, é o marítimo, não há mais ninguém. Entretanto, o Brian Riachos confirmado como reforço para o marítimo chega à Madeira na segunda-feira para assinar um contrato que vai ligar aos verdes rubros até ao final da temporada. O avançado colombiano de 28 anos é o quinto reforço para José Gomes e, de acordo com o Rui Fontes, em entrevista ao programa marítimo na TSF, a confirmar-se a saída de Joel Tagheu para a Arábia Saudita, a SAD maritimista irá ao mercado contratar ainda mais jogadores. Ontem, a Globosport.com avançou que o médio brasileiro Val, que chega do Curitiba, será um novo reforço do marítimo. O Papa em mérito Bento XVI morreu hoje, aos 95 anos, segundo anunciou o Vaticano. José F. Ratzinger nasceu em 1927 e foi Papa entre 2005 e 2013, quando abdicou e passou a ser em mérito da Diocese de Roma. Muitas são as vozes que se uniram para lembrar o trabalho e a vida do Papa em mérito. José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia Regional, lembra um Papa que serviu sempre fielmente os valores do cristianismo. No próximo sábado, dia 7 de janeiro, o Bispo de Diocese do Funchal, Dono Nebrares, vai celebrar uma missa em homenagem a Bento XVI. A cerimónia inicia às 11 da manhã, dia 7, na Catedral do Funchal. TSF Madeira, no Funchal 100.0 FA.